Você está ouvindo o DJ Careframe, o DJ das comitivas Posso até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você não está por perto, não sei me cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Você é na minha vida, meu porto seguro Meu destino, meu passado, presente e futuro Eis promessa de joelho pra não te esquecer Nem o santo me atendeu e eu já sei porquê O meu amor, eu não vejo a hora de você voltar E me tirar dessa agonia de te esperar Mão de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Vou usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Mão de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Vou usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Meu bem, querer, só falta você Meu bem, querer, só falta você Posso até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você não está por perto, não sei me cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Você é na minha vida, meu porto seguro Eu destino meu passado, presente e futuro E se promessa de joelho pra não te esquecer Nem o santo me atendeu e eu já sei porquê O meu amor, eu não vejo a hora de você voltar E me tira dessa agonia de te esperar Vou de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Vou usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Vou de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Vou usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Meu bem, querer Só falta você Meu bem, querer Só falta você Meu bem, querer Só falta você Meu bem, querer Só falta você